Falar inglês fluentemente é quando você consegue conversar com alguém em inglês e entender o que a pessoa está falando, você consegue se expressar, consegue assistir um filme em inglês, consegue fazer uma entrevista, fazer uma viagem, interagir com pessoas. Isso é o que a gente chama de falar inglês fluentemente. Porém, durante essa jornada rumo à fluência, muitas pessoas desistem no meio do caminho e são vários os motivos que fazem ela desistir. Às vezes é falta de tempo, falta de motivação, acha que é muito difícil, não está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio e aí começa a vir aquele sentimento de eu não consigo, eu não sou capaz, não é pra mim, é algo muito fora da minha realidade até chegar no momento que a pessoa desiste do sonho dela de falar inglês fluentemente e conquistar tudo que ela tem de benefícios por falar o idioma. Então assim, por que que isso acontece e como que a gente faz pra reverter isso? Basicamente são três passos que eu vou te explicar a partir de agora e seguindo esses três passos você consegue, sem dúvidas, chegar até a fluência. Basta seguir bonitinho cada um desses passos, alright? Qual que é o primeiro passo? Step number one. Pra você conseguir chegar até a fluência, você precisa saber por que que você quer aprender o idioma ou seja, você precisa ter um objetivo pra chegar até a fluência. Você vai perceber que muita gente, talvez se você já tentou, já aconteceu contigo muita gente desiste no meio do caminho porque não sabe por que que tá aprendendo. Logo, se você não sabe aonde você quer chegar e por que você quer chegar lá você acaba se desanimando no meio do caminho. Isso aconteceu comigo também. Quando eu comecei a estudar inglês, o que fiz eu começar a estudar foram dois motivos. O primeiro é que eu tinha uma banda que fazia a cover de Green Day e eu queria cantar, ser famoso, que nem o pessoal da MTV. E o segundo foi porque eu jogava um joguinho do Super Nintendo chamado Zelda e eu queria entender as fases pra poder tá passando de nível. Por causa disso, um amigo meu começou a comentar que eu deveria aprender inglês e tal na época eu nem sabia direito o que que era mas, dei o primeiro passo e comecei a estudar numa escola de inglês. Quando eu comecei a estudar, esse objetivo que eu tinha de jogar Zelda já não ficou tão forte porque eu descobri que tinha uma revistinha que ensinava a passar de fase, sem eu saber o inglês. Então, o meu objetivo pra chegar na fluência começou a diminuir. Com o tempo, o objetivo da banda já não era tão forte dentro de mim. Então, eu precisava de outra coisa que me motivasse pra chegar até o fim. E o que que aconteceu? Surgiu essa outra coisa. Depois que a gente começa a fazer algo, novas motivações começam a aparecer. Por isso que o pessoal sempre diz, o mais importante é você dar o primeiro passo porque depois, todo o restante acontece naturalmente. E foi o que aconteceu. Mais ou menos uns seis meses de curso, tinha uma aluna lá na escola, né? Eu era aluno também, que se chamava Carol. Carol, eu comecei a gostar dela. Não acontece coisas da vida! E nisso, eu ia pro curso de inglês pra quê? Pra poder ver ela. Eu era bem tímido na época. Então, até eu falar pra ela que eu gostava dela, me deu mais aí seis meses de motivação no curso. Até chegar o momento que ela desistiu do curso e eu fiquei já com menos motivação. Só o que me segurava era o fato de eu ter a banda e também de eu ter feito um compromisso com a minha mãe de que eu ia me dedicar e estudar no curso, né? Só que aí foi passando o tempo e eu peguei uma professora muito ruim depois. Muito ruim, péssima, horrível, meu Deus, oh my gosh! E nisso, eu fui percebendo que todo mundo tava avançando e eu tive a sensação que eu era o único que não tava. Porque quem também não tava, já tinha desistido. Ou seja, a minha motivação, o meu motivo pra continuar foi ficando cada vez mais fraco. E aí eu fui quase desistindo uma, quase desisti duas, comecei aí meio arrastado e aí mudou de professor quando eu cheguei no último nível, que era o avançado. Nisso, eu peguei um professor bem legal e em algum momento ele me deu um choque de realidade. Foi o Teacher Luiz. Ô, Cleber, você só leva a aula na brincadeira. Você não vai aprender nunca assim. E o que ele falou, na hora eu fiquei meio chateado, mas eu entendi que era pelo meu bem. O que você vai ser da vida? Essa foi a pergunta-chave que ele me fez. O que você vai ser da vida? Sabe quando chega essa pergunta pra você e você pensa Putz, nunca nem pensei nisso. Foi a sensação que eu tive e eu comecei a pensar o que eu gosto, o que eu sei fazer, o que pode agregar na minha vida, o que... O quê? E nisso eu comecei a reparar. Tinha o Teacher Diego, que era um professor de inglês lá. Um ano mais novo do que eu, ele tinha 16 e eu já tava nos meus 17. E ele era super legal. Tinha o Teacher Luiz, que também era super legal. Tinha o Professor José, que era super legal. E eu pensei, caracas, eles são muito legais. Eu quero ser legal como eles. E eu quero dar aula de inglês, quero dar aula de espanhol, eu quero dar aula e fazer o que eles fazem. Quero mudar vidas. Foi quando eu decidi, essa decisão daqui, que foi daí que eu realmente comecei a aprender o inglês. Então, no começo, que eu tinha duas motivações, eu fui indo bem. Conforme foi caindo a motivação, eu fui indo mal. Depois, quando eu fiquei quase sem motivação, eu evoluí pouquíssimo. Esse quase um ano que eu fiquei com a professora ruim, não aprendi quase nada. E nesse finalzinho, que eu tinha uma motivação boa, muito forte, eu consegui aprender em seis meses o que eu não tinha aprendido em três anos. Então, na época que eu estudei, foram três anos e meio. E nesses seis meses, quando eu tinha um motivo forte, eu estudei como nunca. Por quê? Se eu queria conquistar esse objetivo, eu tinha que estudar inglês. Eu tinha que fazer dar certo. Então, eu comecei a viver dentro da escola. A minha aula era duas vezes por semana, no último nível. E aí, eu comecei a ir todos os dias. Eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo eu ia, mas estava fechado. Eu ficava lá triste. Vai abrir quando? Não abre essa escola. E eu ia lá direto. E aí, fui aumentando a minha amizade com o pessoal. Fui praticando inglês com o pessoal. Fui fazendo amizades. Fui participando de várias aulas. Até chegar um momento que eu consegui chegar até a fluência. Porém, repara que isso só foi possível porque eu tinha um motivo. E foi esse motivo que me incentivou a chegar até a fluência. Todo mundo que não tinha um motivo forte, no meio do caminho foi desistindo. Então, se você já parou alguma vez, talvez o seu motivo não estava tão forte dentro de você. E aí, vem aquela velha questão. Mas eu não tenho tempo. Tempo? A gente sabe que todo mundo tem. Às vezes, a gente não tem prioridade no inglês. É diferente. Porque a gente usa nossas prioridades em outras coisas que a gente acha que é mais importante. E aí, deixa o inglês de lado. Que nem academia. Todo mundo sabe que tem que fazer academia e ser mais saudável. Mas, a gente fala que não tem tempo. Por quê? Porque não é prioridade. Vai ser quando? Quando ficar doente. Quando ver que realmente está precisando. Ou você faz, ou você morre. Sabe? Algo que vai te puxar muito. Que aí você vai falar. Agora eu tenho tempo. Esse relógio, o Paraguai. Ai, meu Deus. Então, tendo essa prioridade, você consegue se concentrar nisso. Mas você só coloca como prioridade, se for importante para você. E é por isso que o primeiro passo para chegar à fluência no inglês é ter um objetivo. Saber por que você quer chegar lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho